A energia elétrica vai chegar com mais facilidade a comunidades de nove estados da Amazônia Legal que hoje estão no escuro ou são iluminadas por termoelétricas. Um decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff autoriza o governo a partir de 15 de abril a leiloar a concessão para a construção de linhas que vão interligar estas comunidades às demais regiões do país. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, a iniciativa é uma solução estruturante para levar energia para a região. A decisão, portanto, implementa efetivamente numa região que tem sido importante na fronteira do crescimento da geração hidráulica no Brasil. Estado do Pará, por exemplo, um dos grandes questionamentos no Estado do Pará é que o Estado do Pará tem Tucuruí, terá agora Belo Monte, tem Telespires, tem o potencial de Tapajós, entre outros, se não um dos maiores geradores de energia do Brasil, e, no entanto, tem regiões dentro do Estado do Pará que nós não temos como chegar com a energia se não tivermos uma solução como essa. Essa é uma solução, portanto, estruturante para a região amazônica. Legenda Adriana Zanotto